E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Brasil. Bom, hoje eu vou jogar Gang Beats. Gang Beats. Vamos ver quem é o melhor aí no PVP. Gang Beats. Eu não sei jogar isso. Eu sou a galinha e a neia ursinha. Óbvio que você é galinha, né? Como assim? Você é galinha. Até que eu sonho aqui. Toma, na boca, na boca, soco na boca. Como é que joga fora? O que por quê? O Y. Ah, sério? Não! Não, solta! Morri! Solta minha gravata! Ah não, morri! Ah lá, eu morri, lá, eu morri, lá, eu morri. Toma, 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 toma! Toma! Ah, morri! Eu morri, eu morri! Tô dando um solto. Morri! Ah não, morri! Não! Não, morri! Não, morri! Solta, solta! E agora? E agora? O que eu falo? Solta daí, ué! O que eu faço? Solta! Ó, levantava a retomar na boca, levantava a retomar na boca, retomar na boca, retomar na boca. Me ajuda! Nossa, toma, só na orelha. Não, de novo, de novo, essa não valeu, essa foi teste. Você tem que adicionar vermelho, né, morri? Não, não sou o lado. Ah não! Eu sou o Timber, eu sou o Timber, alguém viu a N? Gente, se vocês não entenderam ainda... Você viu minha alma na N? Se vocês não entenderam ainda, só ganham o jogo que eu se derrubo pra fora do ringue. O que acontece aqui, não interessa. Ai, eu tomei na boca. Não! Ai, meu Deus. Não! Ai, segura, urso. Segura, Timber! Segura! Segura, levanta, levanta! Pega pela orelha! Vamos dar uma orelha aqui, mulher! E aí, você vai me obedecer ou não vai? Vai obedecer ou não vai? Vai ou não vai obedecer? Hein? Ó, eu tomei você pela orelha! E aí? E agora? Ih, paguei! Socorro! Ui! Ui! Ah não, de novo não! Ah, pera, eu to agarrando a grade. Ai! Booty! Deu um pra ele. Boa! Pega, pega. Joga longe. Precisa aqui de cocô. Você viu minha humana Anne? Você viu minha humana Anne? Esse negócio é muito mole. Agarra! Ai, vai, vai, vai! Socorro, 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 socorro. Nossa, desmaiou de novo. De novo? Onde tá minha vida que eu não tô vendo? Pera! Pega! Vai, vai, vai! Ah não! Agora pega! Não, 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 não! E morreram! Os dois morreram! Acabou! E morreram! Cara... Ai, vou, vou... Vai, vai, vai! Vai, vai! Bate, bate! Não! Como assim? Você tem um som vácuo! Não, não! Segura, segura! Solta! Solta! Não! Ah... Bram, 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 bram... Ai, boa! Você mostra o Dr. Rafa... Não! Não! Segura, segura, segura! Nossa, eu peguei! Segura, segura, segura! Segura, segura! Peguei pelo rabicó, Henrique. Ai, meu Deus. Que isso? Não! Onde bate? Ai, meu Deus! Não! Ai, meu Deus! Levanta aí! Era brinco, era brinco! Pega, 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 pega! Virou o pintinho de avesso! Volta aí, volta! Vai, joga, joga, joga! Pega ali, ó! Pega, urso! Não, urso! Não! Embaixo! Vai, Deus! A droga! Nossa, esmaiou! Nossa, que... Você só esbarrou em mim! Corre! 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 Pega, pega! Não, amor! Ele não pode pegar! Pode pegar no pintão, não, amor! Que isso! Uhuuu! Vida louca aqui, ó! Vida louca! Eu, 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 eu! Desempate agora! WTF! Ah, meu Deus! Eu sou um bully! Quem eu sou? Eu sou um bully! Eu sou um bully! Eu sou um bully! Ai, ai! Ah, não! Já toma esse! Vai, pega a bully! Ih! Ih! E agora, gente? Socorro! Ai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não! Boca, foca! Moça! Pega, pega ele! Pega ele! Pega! A gente tá chateado! A gente não consegue! Vai, 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 vai! Ai, vai, ai! Ai, 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 ai! Nossa! Olha você aí! Que feio! Eu sou um bully! É nada! Eu que sou! É só um bolinho! É só um bolinho! Um giga pudim! Ah, que isso! Pega! Pega ele pela cabeça mesmo! Vai! Como eu não pegar você? Não dá! Ah! Meu moleque é um vasinho! Uhuuu! Eu vou ficar aqui te esbagaçando, ó! Põe! 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 Oh, não! Morri! Quero ver se aguentar tudo isso! Ai, não! As perninhas! Ó, bola! Segura! É muito roubado esse negócio! Pega! Aqui, filho! Eu tô curtindo! Eu não consigo pegar! Ah! Eu não quero mais! Vai! Troca! Não! Assim não dá! Assim tá injusto! Assim tá injusto! Eu tô uca! Tira! Eu tô uca! Ah! Eu já sei porque eu não consigo te enlocatear! Por quê? Porque eu fico batendo o bolo! Eu tenho que bater em você! Ah! Nunca vai acabar isso aqui! Eu sou! Que isso? Que isso? Você é um cara de chapéu? Vai! Papai Noel! Acaba com ele! Agora pega! Vai! Joga! Olé! Foi você? Aham! Lógico! Que isso? Papai Noel foi esse! Não! Ai! Joga! Joga! Olé! Para! Não! Grita! Celulado! Levanta, bicho! Que isso? Meu boneco desmaiou! Você levanta no ano que vem! E agora? E agora, hein? E agora, ô! Projeto de Avatar! Que que cê é azul? Vou te jogar fora, hein? Nossa! Ah não! Ah não! Ah não! Levanta o papai Noel! Levanta! Foi o papai Noel! Hahaha! Você tá dando umas buqueta muito bonita! Para! Joga! Vai jogar fora! Eu vou te jogar na pia! Hahaha! Não! Pula! 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 A menina é pela bunda! Uau! Viva o papai Noel! Viva o papai Noel! Que papai Noel do gueto, mano! Ah, para! Você é muito ruim esse jogo, hein? Não! Na moral! Que isso? Pela tetinha não! Já toma já, já toma sim, já toma Não, segura, acorda Papai Noel, acorda Papai Noel Não, Papai Noel segura, segura Ah, você me segurou pelo chapéu, para meu Ai não, não, levanta bom velhinho, você não vai ganhar presente no Natal Você não vai ganhar presente no Natal, não Olze, não Olze, não Olze Não Vai, vai Papai Noel segura, Papai Noel, mais Caralho, yes A minha graça, tita Ai, vai, não O que que aconteceu? Pega Vai, 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 você é bom Papai Noel, vai Já tá o ro-ro-ro-ro na cara dele Pelo chapéu agora hein Tchau Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Oh, 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 na sua cara Vai te ouvir lá Vai te ouvir lá Vai te ouvir lá Olha aqui Peraí, volta Não, volta lá Onde vai Olha aquele olho, eu quero jogar com aquele olho Se gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo E a gente se vê e fala no próximo episódio No vídeo que vem Com mais um vídeo, tchau Tchau Tchau